Como completar todas as tarefas narrativas parte 4 Bom de Léo Gumi Inc Aqui não tem relação a única coisa que eu peço, vem aqui na loja Clica lá embaixo em apanhar um criador e esconde o GabrielGF na loja Que Deus abençoe todo mundo que tá me apanhando, tô sempre ajudando vocês e vocês me ajudem de volta Todas essas tarefas saíram primeiro lá no canal GabrielGF Tarefas Pois é lá onde eu posto as tarefas separadas primeiro e depois que eu termino de postar todas as tarefas lá Eu posto um vídeo resumido com todas as missões aqui no meu canal principal Então já se inscreve lá no canal GabrielGF Tarefas, o link está na descrição Fale com o Léo Guminoso na estação da ervilha Basicamente fica nesse local que eu marquei aqui pra vocês Em cima aqui da plataforma do PIC, embaixo do nitródromo Só vem aqui e a gente precisa falar com ele Falou aqui com ele e pronto Fale com o Léo Guminoso na estação da ervilha Ajude a propagar as ervilhas do Léo Guminoso em diferentes partidas Clica no nome do desafio que vai aparecer exclamação no mapa E é só você vir aqui e cair nesse local que tá marcado ali no mapa Olha só galera, clicou no nome do desafio aparece exclamação aqui E chegando aqui no local você já vai estar encontrando essa exclamação aqui Ele aparece também lá no minimapa lá em cima Então é só você vir aqui e você vai ter que interagir apertando o botãozinho ali De interação, mesmo que abra o baú Aí agora você vai ter que entrar em outras duas partidas diferentes, tá? Aí galera, entrei aqui numa outra partida Só vim aqui e interagir novamente Interagiu aqui, completou 2 barra 3 Agora eu tô aqui na terceira partida, né? Numa partida diferente, só vim aqui e interagir Interagiu, completou ali a missão tranquilamente Tá lá Use pneus quicantes perto da estação da ervilha Clica no nome do desafio, vai aparecer ali o local do mapa Fica bem ali no local que a gente tava, tá? Bem aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui nesse localzinho aqui Só você vir pra cá Marco ali Agora é só a gente pisar lá nos pneus Olha só, galera Cheguei aqui nos pneus aqui da conção É só vir aqui e pular aqui 10 vezes, tá? E agora é só você vir aqui e pular mais duas vezes E pronto, desafio completo Fale com o trainee de técnico automotivo do Leo Guminoso O boneco de testes Clica no nome do desafio e a gente vai cair ali no local marcado Que é aquele exclamação ali da esquerda do Lar do Luxo Então é só você vir aqui e a gente vai cair aqui nesse posto E chegando aqui no posto, você vai ter que falar aqui com o NPC Que é esse aqui da frente Chegou aqui nele É só apertar aqui o botão de interação aqui Pronto, desafio completo Causa e dano a veículos para coletar peças de carro Pode ser em qualquer local do mapa que tenha carro Eu tô aqui nesse posto do desafio anterior E é só você começar a destruir os carros Até você pegar as peças que vai dropar aqui Se liga só vai aparecer aqui na tela Pronto Dropar uma peça aqui é só você vir e coletar ela Coletou uma Agora você vem aqui na outra E também vai coletar ela Coletou E você também consegue só de você passar por cima da peça ali, tá vendo? Já tá 3 de 20 Só falta só um ali pro meu desafio Só quebrar aqui e pegar mais uma peça e desafio completo Entregue peças de carro ao Léo Guminoso para receber a gema de Pandora Clica no nome do desafio que vai ter ali a exclamaçãozinha ali É só você marcar nesse local E chegando aqui no local é só você vir aqui e falar com... Não, não é pra falar com ele não Tem aqui a exclamaçãozinha aqui, ó Só você vir aqui e trocar as peças de carro pela gema de Pandora Pronto, desafio completo na esquerda em cima Entregue a gema de Pandora para Valentia Ou Valentia, né? Clicou no nome do desafio Marca aqui no pontal privado Que é o local aqui marcado pra gente poder completar essa missão Aqui, ó Só marcar ali naquela conção que tá marcadinha ali E chegando aqui no local é só você entrar aqui dentro da conção e falar com ela Valentia Aqui, ó Valentia Falou com ela Pronto, entregar a gema de Pandora para Valentia Desafio completo lá na esquerda e em cima Ensinei como completar todas as tarefas Não esqueça, galera Vem aqui na loja Clica lá embaixo Em Apoio no Criador Eu escolho com o GabrielGF na loja Que Deus abençoe todo mundo que tá acompanhando Tô sempre ajudando vocês Vocês me ajudem de volta E todas essas tarefas saíram primeiro lá no canal GabrielGF Tarefas Pois é lá onde eu posto tarefas separadas primeiro E depois que eu termino de postar todas as tarefas lá Eu trago um vídeo dedicado Com o resumo de todas as missões aqui no meu canal principal Então já se inscreve lá no canal GabrielGF Tarefas O link está na descrição E depois vem aqui na loop Pesquisa aqui por GabrielGF Pra você procurar pelos meus mapas No meu caso eu tenho um mapa criado no momento Que é o Locker Tester O código que tá aparecendo na tela Também você pode clicar aqui no coraçãozinho Pra você favoritar Pra sempre quando você quiser testar os seus skins e itens Você já vai ter esse mapa salvo na sua lista de favoritos Pra você jogar a hora que você quiser E não esqueça, galera Deixa o like aqui nesse vídeo E se você tiver Discord Entre no meu servidor Discord Que tá na descrição Agora vai me atorando os vídeos que estão aparecendo na tela Que tem vários vídeos legais pra vocês maratonar Quem assistiu até aqui Comente batata Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E valeu